Iracema faz anos porque Deus assim quis, todos nós desejamos que você seja feliz. Parabéns pra você nesta data querida, muitas felicidades e muitos anos de vida. Que Deus te dê muita saúde e paz e os anjos digam amém. Parabéns pelo seu aniversário. Salmos 116, 12 a 14, Salmos 90 a 12, Proverbo 16, 1. Não há presente que posso expressar o quanto é especial e importante na minha vida. Eu não tenho presente para lhe dar, mas dou essa homenagem com amor e carinho. Patrícia do João Alves. Eu desejo a vida de uma rosa e a minha brilha de uma estrela. Desejo a vida de uma pessoa normal, com a brisa de uma rosa e com o brilho de uma estrela.